Estamos aqui conversando no Tech Forum sobre compartilhamento de dados, especialmente dados públicos em poder do Estado. Muitas vezes a gente escuta planos aqui, legislação federal, ideias de compartilhamento, e o governo federal às vezes com grandes empresas de TI que tem uma estrutura para fazer isso. Como é que essa coisa decanta para o nível estadual? Como é que vocês conseguem chamar os municípios para isso? Hoje em dia é mais fácil convencer o poder político? Não é? Em que ponto ainda você tem que lidar com questões que a gente às vezes considera passadas, mas que às vezes a gente descobre que não? Como por exemplo, o silo de dado, esse dado é meu, aquele dado é seu. Como é que está a aplicação prática disso no nível estadual? Qual é a estratégia de Goiás? Olha, particularmente eu acho que eu tenho muita sorte, o governador Ronaldo Caiado, ele é uma pessoa que pensa de uma forma muito analítica, ele é muito ligado à questão da educação e tem esse conceito de dados intrínseco dentro do seu mandato. Então sempre deu autonomia para nós trabalharmos essa questão de unificação de bases, trabalhar a questão da unificação da informação para que você possa compartilhar e ter um melhor resultado. Então o desafio principal que partiu, e a gente está trabalhando desde 2019 em cima disso, foi construir realmente um pipeline, na verdade um barramento, onde nós pudéssemos conectar serviços dele e aproveitar os dados que a gente classifica como ouro, prata e bronze dentro desse conceito de quem vai usar o quê. Isso, no final das contas, é um trabalho muito árduo, que demorou alguns anos para a gente construir essa infraestrutura tecnológica e que permitiu com que nós pudéssemos criar vários serviços, que no final das contas é tudo para o cidadão. Tudo o que você pensa é como melhorar a vida daquelas pessoas, como você faz uma política melhor também para poder ser mais assertivo naquilo que você está tomando de decisão, não ser uma coisa de achismo, porque como você sabe o governo vai mudando, e a pessoa que entra, às vezes, ela tem uma imagem que está muito próxima àquilo que ela pensa, mas não quer dizer que aquilo seja verdade. Então o dado ajuda a orientar isso. Então hoje a gente tem essa infraestrutura construída. Agora o que está sendo feito, mas de forma muito mais ampla, é a governança. E aí a governança ajuda a quebrar um pouco desses silos, porque às vezes o dado, eu sou o dono desse dado. E tem muito isso dentro do governo mesmo. Uma pessoa especificamente, ela se considera dona daquela informação e você tem que pedir para aquela pessoa. Então isso não pode ser feito dessa forma, ele tem que ser uma coisa institucional. Então o dado tem que trafegar de uma forma que você gera o benefício, que você gera aquilo que vai ajudar a população. Então a primeira coisa a ser feita é montar a infraestrutura. Depois nós trabalhamos na governança. Agora é fazer a pergunta correta, para que essa governança seja bem modelada e atinja. Aí você falou de município, município é um alcance que ainda nós não temos. É uma ambição, porque a realidade de cada município é muito diferente. Você tem municípios que a TI deles se resume em um servidor, ali debaixo da mesa do prefeito. E você tem municípios que têm estrutura, como a capital, que tem estrutura para poder montar realmente uma conexão muito mais arredondada para conectar com o governo estadual. E o governo estadual conectar com o federal. Então isso é uma política sendo pensada. Ela não está pronta, ela tem algumas conexões desenhadas, mas nós precisamos evoluir ainda mais para dar condição desses pequenos municípios. Primeiro, meu ponto de vista é esse, que o município menor tenha o acesso já como se fosse um grande. Para que ele já parta de todo aquele benefício que o Estado já conseguiu desenvolver chegue direto na mão dessa população. Porque aí você traz uma política, digamos, para uma cidade menor já de alto nível. Com transformação digital bem avançada. Então essa é uma estratégia desenhada que está montando o projeto de implantação dela. Você diria que essa questão da maturidade é uma das dores? Avaliando da sua posição onde você está hoje. Qual que você diria que é a maior dificuldade para que esse norte que foi colocado aqui, ou seja, de alcançar o serviço ao cidadão, seja dentro daquilo que vocês entendem que é onde deve chegar? Perfeito. Isso aí é o que nós chamamos de letramento. Você ensinar as pessoas a terem a visão do dado. Esse é um processo que cada vez vai se avançando. E isso você precisa fazer uma política pública de despertar essa visão. Então, assim, o primeiro momento você traz ferramental, traz como você pode manusear aquela informação. Depois você começa a estruturar, se vê desse jeito no gráfico, fica mais rápido de você visualizar a informação que você está buscando. Você não precisa guardar tantos dados. Você pode guardar aquilo que você precisa. Então, isso tudo é uma educação. Então, assim, é para atingir as pessoas, tem que ficar falando. Esse trabalho que você está fazendo aqui agora é um trabalho hiper importante. Quem está ouvindo isso pode pensar sobre o que você está dizendo e pensar assim, eu vou refletir como melhorar a minha guarda desse dado, melhorar a maneira de pensar sobre como é que eu vou usar isso. Então, é isso, cara. É você educar as pessoas a refletirem sobre aquilo que elas têm de informação e como usar aquilo. Obrigado demais. Obrigado.